Atenção na ação rubro-negra, temos uma notícia bombástica e que pode mudar tudo no Mengão, preparem-se para uma revelação de tirar o fôlego. O Zenit, clube russo onde joga o talentoso Claudinho, informou ao Flamengo que está disposto a vender o jogador, isso mesmo minha gente, o Mengão está otimista e acredita na contratação desse craque brasileiro. Após formalizar uma proposta pelo meio campista, os dirigentes russos toparam negociar, mas ainda não deram o tão esperado roqueir para oferta rubro-negra, o suspense está no ar, e as expectativas estão nas alturas. Vamos relembrar os detalhes dessa proposta que pode fazer história, o Flamengo ofereceu incríveis 15 milhões de euros, o equivalente a cerca de 80 milhões de reais, pelos 100% dos direitos econômicos de Claudinho, e tem mais, o clube propôs quitar a compra em parcelas durante 5 anos, com pagamentos fixos de 1,5 milhão de euros a cada ano, é um investimento e tanto. Mas calma lá, a diretoria do Flamengo sabe que os russos podem recusar a oferta e já está se movimentando para aumentá-la, afinal queremos trazer esse talento para o Mengão de qualquer jeito, nossa equipe está pronta para mostrar o quanto valorizamos Claudinho, e podemos até propor bonificações por metas alcançadas, ah, essas bonificações não estão incluídas na oferta inicial, preparados para uma negociação eletrizante? E tem mais uma notícia espetacular, entre o Flamengo e Claudinho, já está tudo alinhado, o jogador, que sonha em investir o manto sagrado, aceitou assinar contrato até 2027, isso mesmo na ação, teríamos Claudinho com a gente por muito tempo, além disso, os vencimentos do Meia também já foram acertados, é um pacote completo de sucesso. Vocês devem estar se perguntando o que levou Claudinho a escolher o Flamengo certo? Uma das grandes motivações é a vitrine que nosso Mengão proporciona para a seleção brasileira, imaginem só ele brilhando em campo e tendo a chance de conquistar seu espaço na Canarinho, além disso, diferentemente do Zenit, que não disputa torneios continentais, nós, Flamengo, estamos sempre na briga pelos grandes títulos, e o favoritismo é nosso. Agora é com você nação rubro-negra, compartilhem essa notícia bombástica, marquem os amigos flamenguistas e fiquem ligados em todas as novidades que serão divulgadas em breve, inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perderem nenhum detalhe dessa negociação que pode mudar a história do Mengão. E agora eu quero saber a opinião de vocês, o que acham dessa possível contratação de Claudinho pelo Flamengo? Deixem seus comentários aqui embaixo e vamos aguardar ansiosamente por mais novidades, até breve nação rubro-negra!